Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez galera Trago pra vocês mais um episódio aqui do nosso modo carreira com o Borussia Mönchengladbach Bom galera, a gente tá com 91 ali de nota, muito bom, a gente tá indo muito bem aqui nesses últimos episódios No episódio passado a gente conseguiu se classificar na Copa da Alemanha, vencemos o Frankfurt, atropelamos eles E cara, olha a tabela aqui, o Leverkusen perdeu o jogo deles Se a gente ganhar, a gente empata com eles? Ah não, se a gente ganhar, a gente passa deles, olha só o alto de gol, eles estão com 10, a gente tá com 11 Se a gente ganhar, a gente passa o Leverkusen e fica em primeiro da Bundesliga Quem diria, quem diria, quem diria Bom, então a gente tem que concentrar a Werder Bremen fora de casa, o Bremen tá bem, vamos ver A gente também tem que mudar uma coisa no time porque o Kimmich se machucou por um mês O Bremen tá lá no meio da tabela, só com 23 pontos, então seria um adversário um pouco mais fácil, né E acabou a bateria do meu controle Beleza, vamos ter que tirar o Kimmich Como a gente tá jogando com todos no ataque e o cara daqui sempre sobe Então a gente vai ter que meter um cara interessante pra subir, quem que vai ser? Vai meter, ó, os caras estão todos cansados, vamos meter o Malcom O Malcom vai subir, beleza? Aqui eu vou tirar o Hazard, eu vou meter o Hoffman Geterson continua aí de boa O Diaby também tá machucado, ele vai ter que trazer o Kimmich pra trás aqui Vamos subir o Shoes, ok? Bom, então é isso aqui, é isso aqui, tá certo? Certíssimo, o time está tudo certo Malcom aqui na zaga, acho que tá tudo certo Traoré, Musa, Herman, nosso ataque galáctico E é isso Bom, eu pensei em talvez mudar os uniformes, né? Eu não sei Era o 11, né? O Rafael era o 11 Mas acho que eu não vou querer deixar o 11, não Não sei, o Musa vai ficar com a 19 Eu acho que ele... Eu acho que fica legal a 19 O Geterson tá de 25, tá bom também Acho que vai deixar assim os números Os caras novos E aí, bom Hum... A gente vai como? Eu queria com esse escuro Eu vou com esse escuro, eles vão com esse verde mais claro Acho que não vai confundir não, vai tá suave Então vamos lá enfrentar o Verdebreme A gente tem que ganhar Que aí a gente consegue ficar em primeiro da Bundesliga Então vamos focar que a gente consegue Um grande abraço pra você Dia de compromisso pela Liga E mais uma vez você terá a companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro Hoje tem, hoje tem Werder Bremen E Borussia Mönchengladbach Caio Ribeiro, alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu tô em cima do muro, Thiagão Bom, galera, vocês viram que eles estavam focando muito ali no camisa 10 O Cruze E porque ele era do Mönchengladbach Jogou acho que por um tempo lá, né? Eu não tenho certeza do quanto tempo ele jogou Depois ele foi pro Wolfsburg e ficou bem pouco Acho que ele se lesionou, não sei Eu não lembro porquê Mas aí agora ele tá no Verdebreme Então ele é ex-Mönchengladbach Então talvez a torcida Seja Não goste tanto dele Por isso focaram no Cruze, ok? Então vamos lá A gente tá fora de casa, né? Então a gente tem que tomar cuidado Porque a torcida pode ajudar o Bremen Então a gente tem que ficar de olho Enfiou a bola pro Herman Herman dentro na área Ai, devia ter batido Eu ia tocar Mas mesmo assim se eu tivesse batido Acho que não ia dar Porque o cara atirou na hora a bola do meu pé Não deu certo Olha o Daru passando Delicinha Só bater colocado Só bater colocado Com a perna boa Nossa, o Daru passou ali Deliciosamente pela zaga Meu Deus do céu Daru mandou muito bem Que visão de jogo Quem que foi que tocou? Já não tenho certeza Vamos ver Foi o Musa Nossa, o Musa só deu um tapa Só um tapa E nossa Caixa, caixa Golaço do Daru, mano Qual foi o segundo gol dele na Bundesliga Mas ele é uma peça importante pro nosso time Passa muito bem Desarma bem É isso aí Olha o Malcolm entrou na área Bateu O goleiro fez a defesa Bateu com a perna boa Tava com o ângulo meio fechado Mas bateu bem É bom pra já fazer o goleiro deles trabalhar Olha o Traoré Traoré tocou pro Hoffman Hoffman dentro da área Bateu É gol Meu Deus do céu Gol contra Deu certo E que golaço contra, hein Alguns episódios atrás O Hoffman também deu um chute desse Pra dentro da área E quase saiu o gol contra E dessa vez, ó Nossa senhora O cara meteu certinho, mano Matou o goleiro Não tinha que fazer Foi o... Falou o Diagne Falou o Diagne Não sei quem é Mas Gol contra 2x0 Olha o Bremen na cara do gol Gol Do Bremen Cara, essa bola passou no meio de todo mundo Ele só virou e bateu Nossa E foi o Kruze Foi o Kruze que fez o gol Não acredito Max Kruze Olha onde essa bola passou, mano Olha O Grimaldo ali Ficou perdido Junto com o 22 Que é o Johnson Nossa Eles ficaram perdidos Realmente não tinham que fazer O Sommer Gol do Bremen 7 gols na Muda Liga Max Kruze Fez mais um na gente, né Mas tudo bem Só não deixar a peteca cair aqui É... Focar no jogo Que a gente tá ganhando ainda Que toque Bateu Nossa Que defesa Que defesa Não vi quem foi que bateu Ah, foi o Traoré Com a perna boa ainda Mas que defesa Cê é louco Cê esticou muito Bela defesa mesmo do goleiro Meu Deus Meu Deus Ah, ele demorou muito Ele demorou muito Que oportunidade Mas ele demorou demais, velho Eu não sei se ele não dominou direito a bola É que ele não é tão lento assim não, mano Sei lá Só sei que ele cagou E o nosso zagueiro ali Foi o 6 Não lembro quem é o 6 O 6 é o... Ai, o que é o 6, mano? Ah não, o 6 é o Kramer É o Kramer Kramer foi lá e desarmou, né O rei dos desarmes Boa, Kramer salvou nós Porque, meu Deus do céu Olha o cruzamento Olha o cruzamento Na medida, Malcom Nossa, não acredito O goleiro defendeu? Olha, o Malcom ficou puto, hein Pegou o goleiro nada O Thiago Leffert Que não é errado Foi pra fora mesmo Olha o cruzamento Nossa senhora Ele errou Mas se ele acertasse Esse é gol, mano Porque o Sommer Nem sei onde ele tava, mano Tava lá no chão Caçando, sei lá, mano Procurando alguma coisa no chão Caiu a lente, sei lá, mano Olha o Bremen chegando Bateu em cima do zagueiro Tira essa droga Voltou de novo neles Eu já saí todos no ataque Porque eles estão Eles estão todos no ataque, mano Tá difícil defender Olha o Bremen bateu Pra fora E acabou Caraca Esse jogo foi difícil, mano Foi bem difícil O Bremen impressionou muito Foi muito difícil mesmo Pra eles perder em casa É difícil Mas fazer o que, né Perderam A gente ganhou Um gol contra ainda, né Mas tudo bem Olha lá Oito chutes É, os dois eram oito chutes Melhor da partida foi quem? Foi o Garcia Beleza Beleza, beleza Quem fez nosso gol foi o Dahu E o Her Quem foi? O outro Hoffman Também fez o cruzamento Saiu o gol contra É isso aí Ganhamos Foi um jogo muito difícil Mas conseguimos Conseguimos E provavelmente agora Ele deve estar em primeiro Pelas matemáticas lá, né Vamos ver Bom, galera Olha lá a tabelinha Estamos em primeiro Da Bundesliga 20 jogos, né Estamos a 18 jogos 18 não A 14 jogos Eu acho É, a 14 jogos No fim aqui da temporada E estamos em primeiro Muito bom O Leverkusen com a mesma pontuação Borussia Dortmund No Bayern de Munique Tá todo mundo meio perto ali, hein Então Tá complicado ainda já Falar que a gente é líder Facilzão assim Porque qualquer vacilo Os caras já passam a gente Qualquer vacilo A gente já pode ir Por exemplo Pra quarto Então É complicado Tá bem disputado E a gente tá com 94 de nota Que isso, hein Que isso Que moral Cê é louco Então agora a gente tem jogo contra quem Contra o Leipzig Que tá lá embaixo Se eu não me engano Tá na zona de rebaixamento Muito pelo contrário Da vida real Que eles estão em segundo lugar Empatado com o Bayern de Munique Se eu não me engano, né Opa Não, não quero Brasil não É E eles são invictos Então Legal isso na vida real Mas aqui Não, né Então Vamos lá Vamos enfrentar o Leipzig A gente deve estar com um time cagado, né A gente tem que mudar Esse é o primeiro Eles vão de vermelho, né Acho que de vermelho é melhor O time tá Tá certinho? Acho que não, hein Ah, não É que tinha uns malucos machucados, né Jabin ainda tá machucado Vai ser esse time mesmo? Eu vou botar o Benez no lugar do Do Do, do, do quem? Do Malcom É, vamos meter o Benez no lugar do Malcom Né Esse vai ser o time Botar o Hazard no lugar do Hoffman Ou deixa o Hoffman Ai, não sei, galera Acho que eu É, acho que eu vou deixar o Hoffman Tá com setinha pra cima Deixa ele, deixa ele aproveitar Borussia Park Enfrentar o Leipzig Vamos lá Vamos focar Que a gente consegue Bora, Borussia Bom, está chovendo Vamos enfrentar o Leipzig Bateu Nossa, Sommer Ainda bem Na verdade Ainda bem que o cara errou Ele chutou bem em cima do Sommer Ele nem teve que fazer muita coisa Mas, nossa, mano Ele foi tocar Rebateu no cara Voltou Nossa Senhora Quase saiu o gol do Leipzig Olha o Traoré Para dentro Bela assistência do Traoré Bela assistência do Traoré E belo gol do Dahu Também Olha o Traoré na cara do gol Bateu Defendeu Eu podia ter tocado para a direita Mas eu não sei se ia dar Eu não sei se ele ia conseguir Resolvi chutar O goleiro defendeu Mas, bela Bela jogada, né Que isso? Bate Johnson Bate Johnson Nossa Perdeu Meu Deus Era para ele ter batido Ele dominou Passou por um cara Que eu não sei como E acertou a garrafinha d'água Que bola para o Musa Na cara do gol Só bater Defendeu Defendeu Belo chute A gente está pressionando bastante o Leipzig E o goleiro está tendo que trabalhar Herman Bateu Que defesa Caraca Esse goleiro está chato, hein Está defendendo tudo Ai Sommer Ai Sommer Ai fiz pênalti O juiz não deu Nossa Foi pênalti claro Foi muito claro Foi pênalti Meu Deus Meu Deus Vamos ver Vamos ver O Sommer deu essa batida aqui para o meio Onde foi? Foi nesse cara aqui, né Vamos ver Nossa, mano A gente tocou na bola nisso aqui? Ah, é que eu bati na bola Mas eu atravessei o pé dele Está vendo? Mano, foi pênalti claro Claríssimo Claríssimo O juiz não deu O juizão é nosso hoje, hein Ele já errou umas três vezes É... Três ou quatro Nesse nosso modo carreira Mas pelo menos Dessa vez ele errou Para nós Bom, né Bom Ainda bem que não foi pênalti Olha o Grimaldo Na cara do gol Bateu Nossa Nossa Ela ia entrar devagarzinho no gol Mas ia muito devagar Não deu Traoré entrou na área Vou tocar para o Musa Bateu na trave E voltou no Traoré Impedido Impedido Ai, ai, ai Está difícil Está difícil, mano Bela jogada do Traoré O Musa tinha que bater na trave, mano Putz, ele estava caindo, mano Ou, acho que não estava não, velho Ah, não É que o pé conta, né É... É... Pela posição que ele estava caindo Parecia que não... Que não... É... 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 Estava impedido Agora é gol, hein Traoré Tocou para o Musa Musa bateu Ai, não tinha o que fazer, né Não tinha o que fazer Gol Musa Golaço de... É... Rebote, não De... De contra-ataque Eles meteram... É, eles estavam perdendo Nos últimos minutos Eles já meteram todos no ataque Ai, não tinha zaga, né Ainda tinha o Herman ali atrás Poxa Tava... Tava fácil Musa Matou o goleiro ali Mano Esse era bem o ensaço De ele ter defendido Do que as outras Mas tudo bem, né Então, é isso aí Olha os nossos jogadores treinando ali E é isso Dois gols dele da Bundesliga 2x0 Já vamos conseguindo mais uma vitória Olha o Benesse Tocou no Johnson Johnson entrou na área Tocou no Herman Bateu Que... Golaço Meu Deus do céu Vai pra câmera Vai pra câmera Meu Deus Meu Deus Mas foi um golaço esse Meu Deus Tocou pro Johnson Tocou pra trás Tocou no Herman Nossa Bateu no cantinho Meu Deus Golaço do Herman E aí virou passeio, né 3x0 Não dá mais pro Leipzig Nossa Herman deitou aí nessa batida Meu Deus do céu E acabou Juiz apita 3x0 Em cima do Leipzig Nossa, mas aquele terceiro gol Merece... Mano, merece um replay aqui, tio O gol do... O gol da Roja Eu não lembro como foi Teve um gol contra Não, não Não foi esse que teve o gol contra Foi o do passado, né Mas beleza Vamos ver esse gol de novo Olha lá Benesse Tocou pro Johnson Tocou pro Musa Tocou no Herman Nossa Mano, foi um golaço Nossa Gol da rodada Mano Concorrendo a Puskas Esse aqui 15x16 Tadinho do Leipzig Foi atropelado Pelo Mönchengladbach Quem foi o melhor do jogo Foi o Traoré Realmente também achei que ia ser Acho que ele deu duas assistências É Duas assistências do Traoré Melhor em campo Bom galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio É... Não se esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo Se você for novo no canal Se inscreva E vou ficando por aqui Valeu pessoal Falou E fui Tchau